A CIDADE NO BRASIL Não foi fácil chegar até aqui. Durante 13 anos eu fui usuário de crack e de outras drogas. Passei por vários tratamentos ambulatoriais, clínicas involuntárias, comunidades terapêuticas. Até que cheguei aqui em Jequitinhonha e fundei a instituição Aviva Livre Comunidade Terapêutica para poder ajudar os dependentes químicos e seus familiares que estão em sofrimento, em dor. Estamos fazendo esse trabalho árduo, com muita dificuldade, muitas das vezes sem apoio, sem ajuda. Quero deixar bem claro que a Aviva Livre Comunidade Terapêutica é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade que presta serviço para os dependentes químicos de toda a região. Convido vocês todos agora para conhecer a Comunidade Terapêutica Aviva Livre. Vem comigo! Sejam bem-vindos à Aviva Livre Comunidade Terapêutica! Falar de comunidade terapêutica para mim é fácil, apesar das dificuldades que nós temos no dia a dia. E foi numa comunidade terapêutica que eu aprendi a ter disciplina, a aprendi a respeitar o meu próximo. Foi aonde que eu aprendi que na dependência química minha mãe sofre, meus familiares sofrem e todos adoecem. E foi aonde que eu aprendi que em primeiro lugar eu devo me amar. E foi através do amor próprio, do amor ao próximo, é que eu poderia demonstrar esse amor a Deus. E é o trabalho da comunidade terapêutica, os profissionais, os técnicos. Foi aonde que eu aprendi os 12 passos, a programação. Então foi aonde que eu comecei a me capacitar, aonde eu comecei a buscar conhecimento, para que eu pudesse, através da minha própria experiência de vida, ajudar aqueles que sofrem. Comunidade terapêutica é vida, comunidade terapêutica é disciplina, é oração, é trabalho, é conscientização. Todo mundo estamos sempre tratados, sempre tratados, sempre tratados, sempre tratados. Amém. Amém.